Imagina você, diabético, indo ao dentista, tratar de uma inflamação na gengiva e saindo com a glicemia mais controlada. A inflamação severa da gengiva agrava o quadro diabético. Essa inflamação vai liberar substâncias que prejudicam a ação da insulina, que é o principal agente regulador da glicemia. Isso quer dizer que a periodontite vai aumentar a severidade da diabetes, enquanto a diabetes também aumenta a severidade da periodontite. É um ciclo negativo para os seres humanos que se retroalimenta. Um estudo inédito feito na Unesp Campus de São José dos Campos propôs a suplementação de ômega 3 e aspirina como terapia para o tratamento da periodontite em diabéticos, melhorando o quadro geral do paciente. A percepção da combinação das substâncias foi tão importante que o estudo foi vencedor do prêmio Ricardo Telles de Pesquisa Clínica em Periodontia. Quer entender melhor como o tratamento funciona e os estudos por trás? É só checar no Jornal da Unesp. A gente se fala. Até mais!